Militares do Corpo de Bombeiros e o SAMU de patrocínio foram acionados no começo da manhã dessa segunda-feira, dia 16 de setembro, para atenderem uma ocorrência de colisão envolvendo um veículo Gol, um Corolla e um caminhão. O acidente aconteceu na BR-365, sentido patrocínio Patos de Minas. Três pessoas que estavam no Corolla morreram carbonizadas. Uma vítima de 18 anos de idade foi identificada no local porque sua bolsa foi arremessada para fora do veículo. As outras duas pessoas ainda não foram identificadas. O condutor do automóvel Gol sofreu politraumatismos por todo o corpo e também foi a óbito. E uma segunda pessoa que estava no veículo ficou ferida e foi encaminhada para o pronto-socorro de patrocínio. A Polícia Rodoviária Federal manteve o trânsito fechado nos dois sentidos da via para o trabalho da perícia técnica. E logo após foi realizado o desencarceramento das vítimas que estavam presas no Corolla. Todas as vítimas fatais foram entregues à funerária de plantão. Os trabalhos tiveram o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e de um guincho.